Quando eu estou aqui E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu cantei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não canso de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Eu estou aqui Eu estou aqui Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi Eu estou aqui 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 Eu estou aqui